5 letras que eu aprendi a falar Papai, papai Palavras singelas e bem singular Papai, papai Um nome que eu aprendi a chamar Papai, papai Um nome que eu aprendi a amar Papai, papai Hoje é teu dia, papai Por isso eu canto assim Eu sei que você não se cansa Como a porta uma conta de mim Aceite os meus parabéns Muito feliz eu estou Deus te abençoe e te guarde, papai E seja o teu protetor Quem é o cabeça do meu doce lar? Papai, papai Quem de manhãzinha já vai trabalhar? Papai, papai Quem é que o pão não nos deixa faltar? Papai, papai Quem sabe os conselhos tem para nos dar Papai, papai Hoje é teu dia, papai Por isso eu canto assim Eu sei que você não se cansa Com amor, toma conta de mim Aceite os meus parabéns Muito feliz eu estou Deus te abençoe e te guarde, papai E seja o teu protetor